Na manhã de quinta-feira, dia 15, uma agência financeira localizada no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi alvo da ação de bandidos. De acordo com as informações e as imagens das câmeras de segurança, é possível ver quando os dois suspeitos chegam ao estabelecimento em uma motocicleta. O carona desce e entra no local e, em posse de uma arma de fogo, anuncia o assalto. E sob ameaça, o suspeito rendeu as funcionárias e levou três aparelhos de celulares e mais uma certa quantia em dinheiro, aproximadamente 140 reais. Após a prática do crime, a dupla fugiu do local. A polícia militar foi acionada e passaram a realizar diligências pela cidade. No entanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.